O deputado Jardim disse que essa liberação está sendo troca de votos. Aí o deputado tem que provar isso e eu acho que é uma, como você mesma disse, é uma afirmação muito forte. Eu acho que nós estamos aqui num debate muito e muita responsabilidade sobre o futuro do Rio Grande do Norte. E aí eu chamo a atenção de qualquer um deputado da situação, da oposição, para o que nós vamos fazer para o futuro. Já imaginou esse cálculo num valor rebaixado? Lá na frente a gente vai ter de volta recursos da União nesse valor rebaixado. E a gente tem que pensar o serviço estruturante de longo prazo. E aí eu, com todo o respeito que tenho, meu deputado Zé Dias, e ele sabe disso, assim como tenho uma boa relação e boa convivência com todos os meus pares, eu acho que tem algo mais nessa roda. Os servidores estão atentos, a sociedade está atenta, todo mundo sabe a importância dessa retomada da ampliação.